O videocast dessa semana apresenta o projeto Teatro de Fantoches, desenvolvido em Canoas. Confira agora o trabalho realizado pela Guarda Municipal da cidade. Com o objetivo de conscientizar a comunidade, integrantes da Guarda Municipal de Canoas utilizam a arte para transmitir mensagens sobre temas do cotidiano, como cuidados com água, bullying e prevenção da violência. A iniciativa é realizada desde abril de 2010 pela Secretaria de Segurança Pública e Cidadania de Canoas. Essa iniciativa foi trazida pelo nosso secretário, Alberto Koptik. Ele conheceu esse projeto na Feira de Conhecimento da Primeira Consegue, Conferência Nacional de Segurança Pública. É um projeto elaborado pela Guarda Municipal de Curitiba. Eles já têm uns sete anos esse projeto. E foi conseguido com eles um convênio que eles foram trazidos até a nossa cidade em fevereiro e passaram um curso sobre a formação e como a gente poderia transmitir para a comunidade escolar esse trabalho. O projeto Teatro de Fantoches apresenta peças voltadas para crianças e adolescentes de escolas públicas do município. As peças são interpretadas pelos próprios agentes com a intenção de promover a aproximação da Guarda Municipal com a comunidade. Nós temos colegas que tanto apresentam como fazem parte da Ronda Escolar, que é o projeto que a gente tem que passa nas escolas, os guardas. Então esse pessoal que passa nas escolas, eles ficam conhecidos, eles têm essa aproximação. A gente quer que essas crianças sejam multiplicadores desse pensamento e levem para casa isso. Que os pais também entendam que os agentes de segurança estão para ajudar. Não é só aquela coisa de chamar para agir depois. A gente quer adentrar nesse meio de prevenção para que as pessoas acreditem mesmo que dá para a gente prevenir, dá para a gente trabalhar um momento antes, não sempre aquele depois. A finalidade de estabelecer uma cultura de paz através da brincadeira proporciona uma vivência diferente para os agentes, que estão acostumados com situações de violência. Essa gratificação que traz lidar com as crianças, eles ficam... Essa energia positiva que eles nos passam, a gente consegue levar para o nosso dia a dia, nosso trabalho, que é tão tenso às vezes, na rua, ou nos nossos núcleos, ou escolas onde nós trabalhamos. Eu trabalho no Guajuvira, no território de paz, onde faço parte do núcleo de justiça comunitária, onde a gente lida com mediação de conflitos de vizinhos, de pessoas. Então acaba sendo tenso, acaba carregando para si aquela energia negativa que as pessoas trazem. E nada melhor que o teatro e a convivência com as crianças, para a gente se sentir muito melhor, iniciar a semana renovada. Obrigado.